A linha Amazon Echo foi lançada no Brasil neste mês. O Amazon Echo Dot é o mais barato, custando R$ 349,00, mas vale a pena? Os Echos são caixas de som inteligente controladas por voz. A ideia é deixar alguns desses dispositivos na sua casa, te auxiliando em algumas tarefas, como tocar alguma música, pedir notícias e clima, criar lembretes, controlar outros dispositivos inteligentes e etc. O design da caixinha é bem bonito e discreto. Além disso, o Amazon Echo responde bem aos comandos, pois tem quatro microfones direcionais, não precisando falar muito alto para ser ouvido. Ao contrário do HomePod da Apple, o Echo possui conexões com vários serviços de streaming de música, como Amazon Music, Spotify, Apple Music e Deezer. O Echo é bem fácil de usar, bastando ligar na tomada e instalar o aplicativo para conectá-lo à internet. Por ser bem pequena, a caixinha não gasta muita energia. O volume da caixa é bom, tendo qualidade parecida com caixas de som da mesma faixa de preço. Na parte de cima do produto, há o botão de ligar o aparelho, aumentar ou diminuir o volume e de desligar o microfone, que é importante para sua privacidade. Vale ressaltar que a caixa foi criada para usar em cômodos não muito grandes, por isso, não dá para fazer uma festa com ela. O dispositivo é controlado pela Alexa, que compreende bem o português, mas ainda está um pouco atrás do Google Assistente, que já está há mais tempo no Brasil. Além disso, a lista de aplicativos ainda é limitada. Serviços de música, o portal G1, o app da lâmpada Philips e o iFood já estão integrados com o Amazon Echo, mas ainda faltam aplicativos, como o 99, Rappi e outros. Essas integrações deverão acontecer em breve. No fim, o Amazon Echo é um ótimo produto para quem faz uso de caixas assistentes. Você pode ouvir notícias, podcasts, clima, música e pode controlar serviços que você usa diariamente e dispositivos conectados como lâmpadas, câmeras, caixas de som e etc. É fácil de instalar e tem bom preço, mas a Alexa ainda tem que evoluir um pouco frente aos concorrentes. Se você gostou do Echo, tem link para você comprar o dispositivo com um desconto especial. Não perca, esperamos que você tenha gostado e até a próxima.